Olha aí, olha aí, olha aí, inacreditável, venha ver, anão com pé de pato. Eu tô pedindo dois, né, meu? Foi de chico, né? Anão com pé de pato, bicho. O anão tem pé de pato. Cadê o seu? Dois reais, dois reais. O anão tem pé de pato. Ô, bicho, eu tô falando, me cobra depois, pô. Vem cá, o gigante. Anão com pé de pato, é inédito. Vai, vai. Olha o anão. Olha aí, olha aí. Não, faz favor, ó. O que é? Encosta, você tá atrapalhando ele andar aqui, bicho. O anão tá caindo o quê, mano? O cara pensou que era um anão que tivesse pé de pato. Ele tá com pé de pato de nadar, bicho. Olha, me ajuda aqui, ó. É, mano. Me ajuda aqui, mano. O anãozinho não tá nem aí, bicho. Mas que folgado. É um 171, né, Marangelo? É um cara de pé. Põe aqui pra dar sorte, põe aqui pra dar sorte. Ô, Patolino, chega aí, Patolino. Vamos lá. O anão tem pé de pato. Olha aí, quando vem o anão. Aí. Olha que beleza. Anão com pé de pato. Hã? Você coloca, mas você não é anão. Você é grandão. Quer dizer, também não é muito. Cadê meu dinheiro? O cara fica muito burro. O cara fica muito bravo. Fica muito bravo. E o que é que tá escrito ali? Você imaginou se é contigo? Você, meu amigo, que tá em casa. Curioso. Porque o brasileiro é curioso. Vê o anúncio. Anão e o pé de pato. Anão com pé de pato. Ah, quer ver, né? Ô, ô, ô. Ô, não, me ajuda aqui, não. Ô, não, me ajuda aqui, não. Me ajuda aqui. Me ajuda. Ai, que cara de pau, bicho. Esse esquema é o seguinte. Você me dá dois reais e eu mostro o anão pra vocês aí. Anão com pé de pato. Ah, pô. O único anão no mundo com pé de pato. Aqui está. Vai andando lá, vai andando lá. Anda, vai andando. Olha a cara dos camaradas que pagaram a grana. Tá licençendo. O que é esse rapaz aqui? O que ele é? É um anão. O que ele tá usando lá? Pé de pato. Ali o que tá escrito? Anão com pé de pato. O que eu prometi, eu mostrei. O que ele tá tirando? Não, cara, eu. O que ele tá tirando? Eu dou meu dinheiro pra você. O que ele tá tirando? Eu dou meu dinheiro pra você. E o anãozinho também é bravo, bicho. O anãozinho da porrada. O anãozinho da porrada. O que é isso? Eu nunca vi isso. Ajuda aí, porra, meu. Calma aí, pô. O que é isso? O que é isso? Sensacional, sensacional. Até o anãozinho apanhou. Até o anão apanhou, bicho. Você tá explicando com os amigos aqui, ó. Tem um anão com pé de pato? Anão com pé de pato. Daqui a pouquinho, você vai ver uma pegadinha imperdível, imperdível. Hoje, segunda-feira, é só pegadinha inédita. Eu vi na TV, só pegadinha inédita na segunda. Estamos ao vivo, hein. Com vocês, Patolino, o anão com pé de pato. Olha os curiosos, olha os curiosos. Aplausos, aplausos, aplausos. Aplausos. Você vai tomar uma porrada agora. Pera aí, agora brinca. Dá meu dinheiro, pô. Dá meu dinheiro, pô. Dá o dinheiro. Olha aí, meu amigo. Olha aí, meu amigo. Olha o anão, olha o anão. É uma apanharação da natureza, meu amigo. É. Você vai ver, bicho. Dois reais aí, vamos lá, então. Dois reais. Que sacanagem. Fica bom. Vocês vão ver, meu amigo. É impressionante, viu, meu amigo. Patolino, palma, palma. Faça a voz, palma aí. Patolino, palma, aplausos, aplausos, aplausos. Aqui está. Aqui, meu amigo. Olha aqui, fica aqui. Olha aí, não, não. Espera aí. Dá meu chapéu aqui. Não, o dinheiro eu já guardei já. Pô, agora você tem nome. Como é que você foi? Não, calma, calma, calma. Calma aí, pô. Não, calma. Não, calma, calma, calma. Não, calma. Obrigado.